A prefeitura de Restinga foi condenada a pagar 150 mil reais para as famílias de crianças que foram colocadas dentro de sacos de lixo em uma creche da cidade. O executivo informou que vai recorrer da decisão. A justiça de Franca acatou o pedido da defesa das famílias e entendeu que houve danos morais. O advogado delas explicou que o fato deixou os familiares e as crianças muito fragilizados. Jamais se esperava de uma professora, deveria ter uma conduta exemplar, tratar as crianças de tão pouca idade da forma com que eram tratadas. O representante das famílias também ressaltou que hoje as crianças têm 8 anos e frequentam a rede pública de ensino de Restinga, mas isso foi um longo processo. As crianças voltaram a estudar, estudam em escola do próprio município, até porque não tem condições de pagar um estudo particular. As mães são muito fragilizadas com essa situação e esperam que, enfim, as crianças retomem as atividades e superem essas dificuldades. O Jornal da Clube procurou a prefeitura de Restinga para se manifestar sobre o assunto, mas o advogado do executivo preferiu não gravar a entrevista. Em nota, ele afirmou que vai se inteirar da condenação, mas garantiu que vai recorrer da sentença. O caso foi registrado em setembro de 2017. Câmeras de segurança da creche mostram a ação da professora, que prende a cabeça de crianças em sacos de lixo, por suposto mau comportamento. Na época, os pais registraram um boletim de ocorrência por maus tratos. A prefeitura de Restinga abriu uma sindicância para investigar o assunto e demitiu a profissional. Acusar apenas a professora da má conduta, a conduta de fato era dela, mas eu acho que todos respondem pela má contratação de uma profissional dessa qualidade. Fernando Lima de Restinga para o Jornal da Clube. Em nota, a defesa da professora afirmou que ela é inocente e que não responde a este processo. Afirmou ainda que ela responde criminalmente, mas que o processo está em segredo de justiça.